Na Síria, jornalistas ocidentais foram autorizados a visitar a localidade Al-Shadadi, no norte do país. A visita teve lugar após a expulsão dos extremistas do grupo Estado Islâmico, que controlaram esta localidade durante dois anos. Os jornalistas visitaram várias casas abandonadas, muitas delas transformadas em bunkers e com túneis para fuga. Em alguns edifícios foram encontrados vários engenhos explosivos, para além de armas pesadas. Num desenvolvimento separado, o governo sírio afirma que um período de transição implicaria uma nova Constituição, assim como um novo governo. Falando a partir de Damasco, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Walid Al-Mualem, traçou um cenário possível. É nosso entender que um período de transição implicaria a adoção de uma nova Constituição. O mesmo se aplica ao governo, que poderá incluir outros partidos. O ministro rejeitou ainda a possibilidade de discutir a presidência do país durante as conversações em Genebra previstas para esta segunda-feira. Segundo Al-Mualem, o lugar do presidente Bashar al-Assad não está em causa. Obrigado. 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 Obrigado.